É sim, eu sou a Mizuhara-Tiz. Mandou bem. É uma pena a gente ter que se conhecer numa situação dessas. Quero alta agora! Quê? A gente precisa voltar pra casa agora pra comemorar! O Kazuya finalmente trouxe uma garota saudável e boa ajuda pra casa! Quê? Saudável e boa ajuda? Dá pra acreditar? O nosso Kazuya... Ah, coisa que era, mãe. ...me arrumou uma namorada. Faz ideia do que...